Música Denilson trabalha 11 horas por dia levando encomendas pedidas por aplicativo. Do meio dia às 3 da tarde, 6 corridas foram feitas. Mas até a noite esse número terá que aumentar muito diante do que ele costuma ter como meta. O meu recorde foi 30 corridas, deu 326. Isso é um valor interessante? Pra gente que trabalha na rua, dia a dia é. O ex-barman não pretende voltar à antiga profissão e nem ingressar numa nova. A liberdade que a gente tem de poder ir pra casa na hora que quiser, tiver um compromisso só de desagendar o aplicativo, ir pra casa, e trabalhando com os outros você não pode. Você tem que estar cumprindo o horário que eles querem. E aqui eu faço o meu horário. Pedro Júnior também não pensa em mudar de serviço. Ele é motorista por aplicativo na categoria comfort. Roda em média 15 horas por dia nas ruas de Goiânia. Está na profissão desde o início dela em Goiás, há cerca de 7 anos. A maioria delas, assim, que estrela assim, e tô passando de 23 mil corridas durante 7 anos. A meta é fazer por dia cerca de 25 corridas ou até atingir 400 reais. Apesar de ter que fazer um extra pra pagar férias e tirar o décimo terceiro, além da concorrência do mercado, ele acredita que o trabalho com aplicativos será cada vez mais tendência. Devagarzinho, nós estamos juntando dinheiro, fazendo o que podemos fazer, e torcemos pra que as plataformas melhorem o nosso repasse e tenham uma grana melhor pra gente. Terminada a entrevista, já tem chamado de corrida. Já Douglas é sócio de uma plataforma que desenvolve anúncios para cardápios digitais. Nessa plataforma que nós desenvolvemos, que vocês estão vendo, é um mapa, onde a gente mostra pra esses anunciantes, pra essas marcas, todos os lugares onde estão ocorrendo a campanha que eles contrataram com a gente. Aplicativos em geral, especialmente os cardápios digitais, atingem mais as novas gerações. Quando a gente pensa em estabelecimentos, bares e restaurantes, essa geração, ela quer ser, ela quer decidir as coisas sozinha. Elas não querem a ajuda de uma outra pessoa pra decidir ou pedir algo. Então, quando a gente pensa em cardápio digital em um bares e restaurante, pra essa geração, é uma ferramenta que dá essa autonomia pra eles, essa velocidade, quando eles querem pedir, já chegar, não ter que falar com ninguém e pedir. E graças aos aplicativos, aos sistemas digitais, empresas como esta, que comercializa cursos de graduação e pós-graduação, com uma equipe de nove vendedores que atuam aqui em Goiânia, conseguem vender cursos para estados como São Paulo, Pernambuco e Bahia. E essas ferramentas digitais também são úteis para outras maneiras de trabalho, como o home office, por exemplo. Aqui, a meta é falar com 50, 60 pessoas por dia e conseguir muitos alunos. Ou eu falo por ligação, ou eu falo por mensagem, ou eu falo por e-mail. Então, a gente tem várias formas de comunicar com essa pessoa. E desse pessoal, a gente tem mais ou menos 10% dessas pessoas que a gente fala, a gente consegue fechar uma venda. Então, essas plataformas, elas nos ajudam a fechar mais ou menos, de cada 100 pessoas que chegam, 10 a gente consegue fechar uma venda com elas. E boa parte do processo de vestibular e matrícula envolve também aplicativos. Ele já faz o vestibular online, ele já tira todas as dúvidas com o nosso time que está aqui, depois a gente manda um link, ele anexa a documentação dele, então ele já faz todo esse processo de forma totalmente online, e ele só chega lá na instituição para assistir as aulas mesmo. Isso quando é presencial, porque quando é AD, ele tem a opção ainda de assistir as aulas à distância.